Agora um pulinho até a fronteira, a Câmara de Vereadores aprovou o ajuste na coleta de lixo. Vinícius Machado. A Prefeitura precisava de oito votos favoráveis, mas teve 12 votos a favor. A sessão aconteceu nessa última terça-feira e está definido, viu, então a partir de 2022, 12.341 casas que antes estavam isentas do pagamento da tarifa da coleta de lixo, agora também terão de contribuir. Nos bairros onde a coleta passa dia sim, dia não, o valor será equivalente a R$ 45,00. Já nos locais onde a coleta passa diariamente, esse valor será de R$ 91,00. E é cobrado diretamente na taxa do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. A Prefeitura espera arrecadar com essa nova medida em torno de R$ 19 milhões. Vale destacar também que nessa quarta-feira a Câmara Municipal está votando a lei do orçamento anual. Então, a sessão deve ser longa, deve ter muita gente ainda para ser ouvida, principalmente representantes de secretarias e também da sociedade civil. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado.